E agora sou agraciado a votar a minha terra natal Segundo diz o ditado que um bom filho vota a sua terra E aqui estou para ajudar a edificar e a construir o reino de Deus Com muita alegria O senhor passou quanto tempo lá à frente da paróquia Bom Jesus dos Aflitos em Exu? Seis anos Fala um pouquinho do trabalho que o senhor implantou Lá nós tivemos trabalho de formação, criação de novas comunidades Um acompanhamento maravilhoso a todas as pastorais, movimentos, associações e grupos que formam a paróquia Bom Jesus dos Aflitos Certo Hoje acontece a aposta do senhor Fala um pouquinho da programação porque eu estou sabendo que está vindo muitos padres aí de várias cidades Muitas pessoas também de Exu, centenas de pessoas, melhor dizendo O convite foi lançado a toda a diocese, como também alguns padres de outras dioceses, como Crato E outras dioceses, Petrolina Para estar presente na minha posse Que será às 19 horas Aí na praça da nossa igreja, de frente à igreja de Nossa Senhora das Duras E estamos recebendo também uma caravana que está vindo de Exu, da paróquia Bom Jesus dos Aflitos Mais ou menos de 200 a 250 pessoas que estão vindo me deixar hoje aí na paróquia E convidamos para se encontrar de frente à igreja Matriz, o pessoal de Exu Saindo da igreja Matriz, da Imaculada Conceição E indo até aí a igreja de Nossa Senhora das Duras Certo, aqui pelo WhatsApp da Araria FM, nosso diretor aqui da Rádio Araria, o James Leal Está dizendo aí um abraço forte ao padre Fernando Leite Que seja bem-vindo Um abraço dos missionários da misericórdia Agradeço carinhosamente E quero dizer aos missionários Que eles estamos aqui para trabalhar junto E edificar o reino de Deus Há um paróquia do senhor chegando aí O filho é bom, que maravilha, né? Seja bem-vindo É uma alegria É uma alegria O padre Fábio Júnior, né? Ele disse que deixou uma semente plantada aí E que o senhor vai continuar regando essa semente para dar frutos, né? O meu irmão Fábio Júnior é um padre maravilhoso, muito querido Eu percebo da paróquia Tem um carinho, um grande respeito à sua pessoa Sou muito amigo dele E espero que vamos trabalhar juntos também, né? Quero dizer para ele que a paróquia de Nossa Senhora das Dores Está de portas abertas A qualquer hora, momento que ele quiser vir Matar a saudade dos seus ex-paroquianos Seja bem-vindo, padre Fábio Certo, registrando aqui a presença Eu falei agora há pouco no atizado Já está presente aqui nos estúdios O nosso querido diretor da Araria Fiena Aqui, o James Leal Está prestigiando aqui a entrevista Do padre Fernando Padre Fernando Linde Bom, padre Fernando, hoje evidentemente Na sua posse, a expectativa é muito boa, né? Para esses anos que virão pela frente, né? Com certeza, com certeza E sempre existe essa mudança, né? De paróquia pelos padres De uma cidade para outra Por que é que isso sempre acontece? A nossa igreja, ela tem uma formação E uma caminhada No qual o bispo confia a paróquia Ao sacerdote É oferecendo um documento que chama provisão Provisão Esta provisão é oferecida ao sacerdote Que está assumindo E isso é o desejo do bispo O bispo pode apostar hoje E amanhã ele já pode tirar Porque ele tem todos os poderes E todos os direitos que ele assiste E aí, a necessidade também De uma mudança De uma transformação Para que outros possam participar E ter a experiência Para que toda a igreja Tenha uma verdadeira comunhão